Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay do Final Fantasy 16 É isso aí, saiu uma demo lá no Playstation 5 desse jogo que tá pra lançar E mano, tá, tá da hora hein, tá muito da hora O Final Fantasy agora 16 tá voltando mais pra aquela... Final Fantasy não tem geralmente uma época né E não tem assim um nível de tecnologia, é uma mistura completa Mas ele tá voltando mais pra pegada medieval assim do jogo né A gente tem vários estilos de Final Fantasy né A gente sabe que a maioria das histórias elas não se passam no mesmo mundo né Elas se passam em mundos diferentes, geralmente é o mundo próprio de cada Final Fantasy A gente tem isso desde o primeiro é assim né São jogos que não conversam um com o outro assim Além de alguns é... alguns monstros, alguns nomes e tal que vão se repetindo na maioria das franquias né Eles tem algumas coisas em comum mas nunca é nada muito canônico né São coisas assim só pra gente... que se repetem dentro da própria franquia Por exemplo, o Chocobo, os Summons né, Ifrit, Shiva, essas coisas, esse tipo de coisa Mas a história geralmente ela não é uma sequência né A gente tá aqui no Final Fantasy 16 Você não precisa jogar os outros 15 pra você entender o que vai se passar nesse Porque ele é um jogo contido nele mesmo né A história é contida nela mesma, ela não depende das outras histórias pra acontecer E esse a gente tá pegando mais essa fase de medieval que o jogo tem né Muito lembra muito o Final Fantasy 9 Que pegou bem essa... essa vertente E também muito os Final Fantasy um pouco mais antigos ali né Um, dois, três assim Até que alguns desses ali né, essa era de 2D deles Tinha ainda... teve alguns que já colocaram já uns robôs e tal, essas coisas Mas os primeirões mesmo eram mais medieval assim E não é medieval, que a gente tá acostumado aqui no ocidente né, a gente vê tipo um negócio tipo The Witcher e tal Que é um negócio bem medieval e tal O Final Fantasy é um pouco diferente, ele é um medieval mais fantasioso assim, mais mágico Tem umas coisas diferentes assim, um pouco mais pesadas eu diria Tem um pouco mais de magia pesada dentro do jogo, uma coisa com deuses e tal, essas coisas É, é, que é um pouco... deixa um pouco diferente a lore dele né, a história que ele tem pra contar Mas o que interessa aqui pra gente é a gameplay que tá maravilhinda Tá um jogo bem focado em realmente você trazer aquele sentimento que a gente já teve lá no Final Fantasy XV e também no Final Fantasy VII Remake, tá? A gameplay tá melhor ainda do que no Final Fantasy VII Remake, que já tava incrível Então o jogo virou realmente um action RPG né cara, virou um jogo de ação, RPG de ação E que você vai ter aí que combater aqueles inimigos enormes que a gente acaba encontrando aí Quando você estiver falando de chefões né, tem os inimigos menores que você vai enfrentando ali Conforme você vai passando pelas fases e tal, pelos mundos abertos também que a gente vai ter Mas também tem os chefões que são os grandes carro-chefes da franquia desde o primeiro jogo né São as paradas mais daora, são os chefões mesmo de Final Fantasy E nesse aqui parece que ele não vai decepcionar nisso, os chefões estão bem legais Nessa demo a gente já tem aí uns dois, três chefões que você acaba enfrentando até mais acho E cara, combate contra eles é sempre muito divertido, é sempre uma pegada diferente Sempre você tem que controlar né, diferentes tipos de ações que você tem que ter E a gameplay tá, como eu falei, tá bem parecida com o Final Fantasy VII Remake mesmo Você tem aquele combate que mistura o combate em tempo real né, você apertando o botão ali e o boneco dando golpes Também com aquele combate que você pode pausar, entrar no menu pra escolher o tipo de magia Pra escolher uma outra habilidade diferente que o seu personagem vá ter né Então tá bem legal nesse quesito e tá trazendo pra gente bastante essa pegada aí Tá galera, mas é isso aí, fiquem agora aí com um pouco dessa gameplay Deem uma olhada aí em alguns combates com chefões pra vocês verem como que está rolando E se tá sendo divertido pra vocês, eu acho que vai tá tá, porque tá bonito e tá divertido There he is Dammit! Isso termina agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mortal é eu. O que é isso? Fique claro que há mais, meu senhor. O que é isso? O que é isso? É pior que o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse que deixe de sair da boca dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é tão bom como o meu. Não! Agora! Antes ele se recupera! Agora! 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 Ele não vai embora por muito tempo. Eu não vou morrer aqui. Agora, para o final pressão, meu senhor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!